Essa loja está arrasando demais Não, eu só vou mostrar pra vocês Porque eu trabalho com provas, né? Cadê o chão? Gente do céu E tem outras cores, né? Muntei outro look aqui pra vocês Coloquei esse macacinho aqui Os macacinhos aqui estão arrasando Olha esse look aqui Para o São João Então, tá começando mais um vlog pra vocês E no vlog de hoje Eu estou gravando porque eu vou lá no centro da minha cidade Calma aí que o sapato tá machucando meu pé Ai Eu vou lá no centro da minha cidade Porque eu vou mostrar uma loja aqui pra vocês, tá? Tanto aqui no YouTube Tanto lá no meu Instagram E se vocês quiserem me seguir lá no meu Instagram Já me sigam, assim eu estou de óculos, tá? Não é de grau, é de enfeite Porque eu gosto muito de usar óculos assim Eu tinha um vermelho Pra quem assistiu o vídeo no começo do canal E agora troquei por esse Enfim, aí eu tô indo no centro Porque eu vou comprar umas coisas também Uma iluminação, né? Que eu vou inventar uma iluminação Já que eu não posso comprar um ink light Acredita no que foi que aconteceu, ó Eu e Letícia de Prédio Minha gente tá parecendo irmã gêmea Que nem no último vídeo E a Copertal já tá vindo Aí a gente vai pegar aqui E quando eu parar lá Eu falo mais com vocês, né? Porque eu não vou ficar gravando dentro da Copertal Gente, já estamos aqui na praça E... O que mais que eu tenho pra falar? É isso que eu queria falar pra vocês Então a gente vai na loja, né? Pra poder mostrar a vocês Porque tá chegando muita, muita, muita novidade Lá no atacadão MDI MDI, nunca sei falar direito MDI O atacadão MDI E eu vou mostrar pra vocês Os looks A localidade onde fica Porque tem muita coisa legal Principalmente esse casaco aqui que eu uso Desse casaco aqui que eu uso Eu já vi lá E eu procurei muito, muito, muito Aqui na instância E eu não tinha achado E eu consegui achar lá Mas esse daqui eu não comprei lá não Ela pedi pra minha prima Comprei em São Paulo E ela comprou lá Porque aqui na instância Eu não tinha visto E aí eu vou mostrar tudo, tudo pra vocês É cada roupa mais linda do que outra Letícia tá aqui, ó Letícia tá no banheiro se limpando Porque, ó Roupa preta diz que não é fácil de sujar Mas suja, viu? Tipo coisa branca Suja demais Então, atacadão MDI E já está a porta Eu já tô apaixonada por cada look Ó Tá vendo? Gente, a iluminação tá meio a bosta, né? Calma aí Já entrei aqui na loja E eu estou simplesmente apaixonada Como eu falei pra vocês Por cada look Vou mostrar tudo, tudo, tudo Pra vocês, ó Olha esses macacões Muito, muito lindo Olha isso aqui Que chique, velho Pra ir pra uma igreja Pra um evento mais chique Tá muito top Olha isso Essa loja está arrasando demais Não, eu só vou mostrar pra vocês Porque eu trabalho com provas, né? Top na malha desse negócio Top na malha É de grife, viu? Não, olha esse rosinha aqui Gente do céu Tomei Comigo o poder dessa loja, cara Olha essas saias Que linda Naquele estilo colegial Gente, tá muito na moda Essas saias E olha a cor dessa saia aqui Daquela tipo estilo militar Essa daqui é mais um tom mostarda Bom Essa daqui também está muito em alta Só vejo foto dessa saia no Instagram Então, todo tipo de roupa Que vocês veem por aí pelo Instagram Que vocês pensam que não tem aqui em instância Tem, viu? No atacadão MDI Gente do céu As jaquetas pro João João Não, essa daqui Essa daqui é muito minha cara Não, vai Sério Essa daqui Aí uma jaqueta dessa Com esse Não, vou mostrar pra vocês Vou só vestir pra vocês verem Como é que fica Com um vestido preto Assim como Letícia tal Assim como ela tá Vista aí, Letícia É muito Não, a jaqueta dá Total estilo no look, velho Sério Jeans, peça jeans Dá todo destaque Esses macacão aqui também São muito lindos Oi Pode passar Olha essa blusinha Que fofa Olha isso Diga se não Se não dá um destaque no look Uma jaqueta jeans Tipo, nem parece Que é um vestido básico jeans Não tem aqueles vidinhos Que as pessoas fazem no Instagram Colocando bandana Jaqueta Oi gente Quem eu encontrei aqui Ela disse que ia assistir meus vídeos Como é seu nome? Joane Joane Vocês viram né Como que eu tava Com o vestidinho preto E eu joguei o colete por cima Olha como que ficou Mais estiloso Tipo Uma peça jeans E vocês não vão acreditar No preço que ela tá 45 reais Numa peça jeans Hoje você não encontra não Mas você vai encontrar Aqui no Atacadão MDI E eu vou deixar o Instagram Da loja aqui Tá? Pra vocês poderem vir Sério Eu tô chocada Com as peças aqui Peças que a gente vê no Instagram Que nem pensa Que vai encontrar aqui Na instância Então vou marcar a loja Aqui pra vocês Pra vocês poderem ver Calça aqui também E as calças estão custando 60 reais Tem Essa calça aqui Nessa modelagem Muito, muito linda Calça branca também Essas calças aqui Destrói Estão muito na moda Bem rasgadinha Ó Gente, eu sou apaixonada Por essa cor de calça É tipo um verde Verde cor militar Sabe? Aqueles verdes militar E tem calça preta Rasgadinha no joelho Que vocês sabem Que eu amo Eu acho muito lindo Calça rasgada no joelho Dá um total estilo Pra você curtir o São João também Tem esses vestidinhos Assim, ó Em xadrez É Pra pessoa mais fortinha Mais gordinha Tem também Tem roupa pra você malhar também No caso Eu não, né? Porque eu não sou fitness Mas quem é fitness aí Tem um topzinho O conjuntinho Eu tô por 15 reais 15 reais do conjuntinho Ó Esse daqui também Tão bem bonito Tá vendo? Com a sainha Que dá pra proteger A frente e tal Tem shortinho também, ó Tá vendo? Olha que vestidinhos lindos Bem bonitinho Eu amo esses vestidos assim Dá pra perceber, né? Que eu tô aqui com um E eles são de quanto Meu pessoal? 15 15, né? E esses vestidos Tão de 15 reais Não dá pra querer Esse vestido que tá de 15, velho Eu já vi muito Desses macacãozinhos Assim, ó No Tumblr É lindo Muito Tumblr Ver essa roupa Sinceramente Eu tô achando Tudo a minha cara Eu tô amando demais Esse macacão Custa 40 reais Muito baratinho E muito confortável O tecido dele É bem levinho E eu digo pra vocês Que ele não fica transparente Porque dentro Da parte de baixo Tem outra camada De tecido Então não fica transparente Os tops são de 15 reais Olha isso Que boniquinho Com uma saia jeans Um sortidinho Cintura alta Uma calça flare jeans Imagina esse top Com uma calça flare jeans Fica muito estiloso Tem esses daqui também, ó Assim Esse top Esses daqui assim Ó Esses assim Que vão até o pescoço Tá por 60 reais 60 reais Calça e blusa Praticamente, né Um macacão Completo Por 60 reais Tá muito barato Peça jeans Vocês sabem que Dura bastante Ó gente Esse conjuntinho aqui Também tá muito lindo Com a calça flare A calça flare Com o top Também tá muito lindo Olha isso ali Ó que lindo, velho Ó O macacão jeans Que eu falei pra vocês Como ele fica Lindo Muito estiloso Tem boné Aqui também, ó Os boné Aqui pros meninos E pras meninas também Porque eu sou fã De boné Ó Da Adidas Muito top Porque eu gosto muito Dessa marca Gente Muito lindo Os bonés também Até pras meninas As camisas xadrez Que eu disse Que eu ia mostrar Pra vocês, ó Que eu falei Que eu não tinha achado Aqui A que vocês acham Nessa loja Muito, muito lindas Pro São João As calças flare Aqui também tem Cada modelo lindo Naquela cor Que eu falei A vocês que eu gosto Nesse daqui também Letícia Ó Ficar muito estiloso Com o top Aqui são Esses vestidinhos também Ó Essa cor aqui De vestido Tipo Um laranja Sabe É muito lindo também E são daqueles vestidos Que estão na moda Que vão até Abaixo do joelho Esses vestidos também Ficam muito lindos Com esse Com essa jaqueta Que eu mostrei pra vocês Tem aquelas Bermudinhas Longas Eu tenho uma tia Que gosta muito Dessas bermudas Que vai até Abaixo do joelho Essa daqui Deixa eu mostrar E o tecido É muito maravilhoso E por apenas R$35 Aqui também tem Top Sutiã E calcinha Olha que lindo Não Letícia Vem aqui Vem a ver Olha que lindo Esse conjunto Tipo imitando Aquele da Calvin Klein Só que eu não tenho O nome Calvin Klein Mas é imitando É o topzinho E a parte de baixo Combinando com o top Tipo assim É assim que eu tô falando A vocês Aqui é o top E aqui abaixo É a calcinha E o tecido dele É muito molinho É daqueles tecidos Que não marca No short Se você usar um short Assim Que marque Aqui não marca Porque é calcinha Sem costura E tem outras cores Olha isso daqui Calma aí Que eu soltei Foi tudo Olha gente Esse daqui É muito lindo O topzinho E a parte de baixo Tem que mais gente Tirar uma foto Daquela Pra postar no Instagram Com esse conjunto Mas lógico Que eu não vou postar Eu gostei desse Olha esse daqui também Esse daqui já é só o top Ele tem uns Tipo É mais detalhado aqui Porque ele é cruzado Nas costas É Ele é cruzado assim Tá vendo Ele fica desse jeito Nas costas Muito bonitinho Saia de couro Gente Essa saia aqui É muito tocha também Eu quero que vocês Comentem aqui embaixo Se vocês estão achando Esses looks tumblr Que nem eu Porque eu tô pirando Nessa loja Ó Saia de veludo De veludo Eu queria uma bolsa dessa Em mole Pra quê? Pra colocar no vernal Tem Bem chique Né Bem linda Ah não Acho que é do maquiagem Não Mas aqui você pode botar Serrinha de unha Gente tá muito linda Essas bolsinhas Essas bolsinhas Essas aqui também Muito lindas Olha esse short Daqueles que estão na moda Que vem com cintinho já E aqui em cima E aqui em cima É tipo de babadinho De veludo também E é isso que eu tava falando Pra vocês Tipo de pelúcia É muito confortável O tecido desses casapos Assim Olha que chique Minha Não tô falando com isso não Viu? Olha Tipo um Um blazer Né Que se fala Olha esse pique Menina do céu Olha Esse macacãozinho Ah não É o macacãozinho Minha mãe Quando eu ver esses macacão Eu vou pirar Meu Deus do céu Olha Olha que vestido longo Lindo Até com a formatura Eu iria com ele Tô pensando na formatura De Carol Porque pra quem não sabe Tipo no final do ano Eu vou pra Salvador Como eu falei a vocês Lá no meu Instagram Mas tem gente que não Me segue lá no meu Instagram Então me siga Minha mãe que gosta muito Desse macacão E aqui não tem só roupa Pra mulher não Só tem também pra homem Olha As roupas pra homem Ó Bermuda jeans Bermuda jeans Esses casacos assim Que eu acho lindo Lindo, lindo, lindo Olha Só os legs Pra emalhar estilosa Até pra emalhar Tem que ir estilosa Quem vai saber Tem esses shorts assim Ó Em moletom Que fica Eu acho muito bonito Em homem Esse short de moletom Tem de diversas cores Diversos estilos Pra vocês Meu tio pediu Quem usa muito Desse shorts Repare É de 12 As roupas de crianças Estão de 12 Ó Uma peça jeans 12 De criança Esses shortinhos Assim também Olha que bonitinho Aqueles cintinhos Olha que peste Bermudinhas aqui também Atenção Menina Essa loja Cresceu demais Sério mesmo Tem até Sandália Aqui As sandálias Olha que lindinha É essa Gente Olha esse look Aqui Para o São João Esse macacãozinho Chá 3 Tá muito Muito lindo Ignora Que meu vestido Tá aqui Mostrando Faz assim Ó Deixa eu mostrar Na luz Ó Com o tênis branco Eu coloquei Que fica super confortável Pra você ficar a noite toda Curtindo o São João Né E Esse macacãozinho Aqui Eu tô muito apaixonada Sério mesmo Letícia mesmo Tá aqui doida Não é Letícia Ó Letícia Olha como é que ela tá Só atrás de mim Outro look Pra vocês poderem ver Essa blusinha aqui Que tá muito barata Aqui no atacadão Essa blusinha Com essa saia de couro Gente Esse look Tá perfeito Com o São João Cara Quando eu falo pra vocês Que aqui Tá top Pra você escolher Seu look Com o São João É porque tá top mesmo Ela modela muito O corpo Essa saia O juntinho também Pra quem não gosta de vestido Tem o short E o top Tá vendo o topzinho De bojo Ainda mais Pra quem não gosta De usar roupa Sem fupiã Ó Tem dessa cor também Tem esse modelo Que ele é tipo Top em cima E sai embaixo Aquele que tá no manequim Que é o top Com a calça Repara Vocês vão levar A calça flat E o top Por 65 reais Olha só esses tops Cara Esse daqui também Tá muito lindo Mudei outro look Aqui pra vocês Coloquei Esse macaquinho aqui Os macaquinhos aqui Estão arrasando E por cima do macaquinho Eu já dei o colete E pode ter certeza Que essa peça jeans Vai ser essencial No seu guarda roupa Mesmo depois do São João Porque combina com tudo Pra quem tem dúvida De onde fica a loja Gente Nessa rua aqui Ali é a Sabrina Que você já conhece Eu acho que todo mundo Conhece a Sabrina E aí vocês vêm vindo Aí tem essas lojas aqui Mas aonde você vai encontrar Esses looks Vai ser aqui No atacadão MDI A loja é muito linda Tem vários looks E eu tô mostrando aqui A localidade pra vocês Hoje a gente E agora eu vou comprar Umas coisas de maquiagem Que eu tô precisando Porque tá chegando Uma época de festa E as pessoas vão querer Se maquiar né Então Tem que repor Algumas coisinhas E Aqui é muito lindo Cara Então vou comprar aqui Vou ver se já chegou Minha base Meu top De provador aqui Esse lipidique da Anitta Vou provar E eu nunca provei Um lipidique Eu vou usar agora Pra ver se eu gosto Eu gosto O lipidique Ficou bem bonitinho Bem naturalzinho Deixa eu comer pipoca Sempre, sempre, sempre Onde eu quero comprar maquiagem Eu sempre vim aqui Na Nicole Fashion Então se vocês quiserem vir Eu aprovo muito Ela já tá aqui Comprando coisa Pra casa E eu vou comprar um lanche Também Porque eu tô morrendo de fome Por que o coca Tem que ser tão bom Mas faz um mal danado Olha que você já vai garantir O look dela Do Sonjão Lá na sacada E eu não me dei E eu não me dei E eu não me dei